Mãe, hoje eu descobri que eu cresci Porque de repente me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Não sabia o que fazer Me vi de mãos atrás E mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje no cantinho eu chorei E no meu cantinho eu rezei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Vou fazer meu tempo Vou ficar mais dentro do teu sentimento E vou ficar mais perto Mãe, no teu amor Mãe, hoje eu estou a fazer Mãe, hoje eu tenho Mãe, hoje eu estou a fazer Mãe, hoje eu estou a fazer Mãe, hoje eu tenho Mãe, hoje eu estou a fazer Mãe, hoje eu estou a fazer Mãe, hoje eu estou a fazer Mãe, hoje eu estou a fazer